Bom dia, gente! Bom dia, 11 horas e 1 minuto. 11 e 1. É, estamos começando bem na hora de hoje. Bom dia pra você, quinta-feira em Solarada. Tá bonito o tempo aqui em Araçatuba. Dia lindo, viu? Como é que está o tempo aí da sua cidade? Tá bacana? Acho que a chuvarada da semana passada foi embora mesmo, né? Pelo que a gente tá percebendo aqui, foi embora. Que bom. Você sabia que hoje é dia do trabalhador rural? Não? Ah, esses cabras machos que cuidam da nossa terra com muito carinho, não é mesmo? Aliás, se não é, tem dois segmentos que eu acho importantíssimo. Primeiro o professor, né? Que nos ensina o Beabá. É, o Beabá, ele tá lá ensinando as primeiras letrinhas, enfim, tudo. O professor faz tudo. E o trabalhador rural, se ele não tá lá cultivando a terra pra que a gente possa aqui na cidade comer, como é que a gente ia comer, gente? Hum? Não tinha nada? Não é verdade? Então, esse tem que ser valorizado. É pouco valorizado, tinha que ser muito mais. Tem também muita mulher, que é trabalhadora rural. Eu abraço, meu carinho pra todos, tá bom? E hoje também é dia nacional da adoção. Eu já falei aqui de adoção pra vocês em outros programas. Esse gesto tão lindo de amor, de carinho, de estar assim com uma pessoinha que é seu filho do coração, que está ali ao seu lado ou a sua filha. Então, isso é maravilhoso. Hoje é dia da adoção. É emocionante, emocionante. Quero reforçar que os nossos telefones já estão à sua disposição. Dezoito, três meia, três meia, três mil e um. E o nosso WhatsApp também é fácil. Dezoito, nove, noventa e sete, trinta, sete, quatro, nove, três. E acompanhe também no Beira Hora nas nossas redes sociais. Pra não dizer que não falei das flores, que tem muita gente que fala assim, ah, o Hernandes só fala do Santos. Quando o Santos ganha, goleou, ele toca lá o hino, faz tudo. Tá bom, meus amigos palmeirenses. Tá bom, meu amigo Carlinhos, lá de São Rafael, que é palmeirense. Nossa, pra valer, Sandra, essa turma toda. Pode tocar o hino nacional, o hino do Palmeiras aí. Vai, vai, toca o pedacinho aí. Aí, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Fizemos homenagem pro Palmeiras. Ganhou ontem placar de 3x1. Que coisa boa. E os times brasileiros, exceção a Chapecoense e o Flamengo, estão indo bem aí na Libertadores da América. Que bom, gente. Tomara que continue assim. Bom, pode ligar, hein, gente. Pode ligar. 363-3001 é o nosso telefone. 018-363-3001. E hoje, o Bem na Hora vai contar a história de vida de vovôs e vovós. Que vivem no Asilo São João de Araçatuba. Nós fomos lá, fizemos uma matéria muito linda. Mais que o carinho e a dedicação das pessoas que trabalham na entidade, os idosos também precisam de doações do nosso Esquadrão do Bem. Sabia, gente? É verdade. Então, já anota bem o telefone aí. Vê o que você pode ajudar. Daqui a pouco a gente volta. Mas antes, eu quero conferir essa primeira parte dessa história emocionante com a Viviane Santos. Vamos lá. É o lar do Panorama, zona leste de Araçatuba, para visitar um lugar muito especial. É o lar São João. A entidade existe há seis anos e atende atualmente 25 pessoas entre vovôs e vovós. Como eles vivem, como são tratados e que lição eles têm para nos passar, é o que nós vamos ver agora. Vamos lá? Aqui somos recebidos pela coordenadora do asilo, a Fabiana, que é quem nos apresenta o lar. Espaço para fisioterapia, dormitório, refeitório, enfermaria e sala para atividades de interação. Todos os ambientes visam trazer qualidade de vida aos idosos. Essa sala é uma sala de televisão, mas também ela é adaptada para eles fazerem atividades pedagógicas, atividades que trabalham raciocínio lógico, a interação entre eles. Tem atividades com dinâmicas de grupo, que trabalha música, dança, atividades com bolas, trajetórias que estimulam o equilíbrio. São vários tipos de atividades com vários objetivos. E olha só quem comanda a parte musical da turma. É a dona Maria. A família da senhora era cantora? E o pai era tocador. Ele tinha sonfone, tinha mobilidade. E a senhora também tocava algum instrumento? Não. Só acompanhava cantando? Era. Sabe o que eu sei? Porque eu tenho o rádio. E em quatro horas eles cantam. A senhora escuta para depois cantar para o pessoal aqui? É, sim. Na enfermaria, o cuidado com a saúde ganha força, por meio do trabalho que tem como base o carinho. O tratamento é um tratamento paliativo, embasado nos cuidados diários, alimentação, higiene íntima. A qualidade de vida para o idoso. É o que a gente preserva. Cada dia que passa a gente vê novas superações da autonomia deles. Muitos acabam se tornando independente, conseguindo tomar banho sozinhos, se alimentar sozinhos. Então para a gente é bastante gratificante. O problema é que para manter tudo isso funcionando é preciso muita solidariedade. O gasto mensal aqui da entidade, com alimentação, produtos de limpeza, higiene, medicamentos, folhas de pagamento dos funcionários, chega a 40 mil reais. É muita coisa, né Fabiana? É muita coisa. E é uma entidade social que depende de doações. Então a gente sempre está em busca de doações, realizar eventos, participar de eventos. A gente tem um consumo muito grande com fraldas geriátricas, chegando a mais de 2 mil fraldas de consumo por mês. Nós temos gastos com medicações, com gêneros alimentícios, produtos de limpeza. A maioria, como a maioria usa fralda, então a gente gasta muitos produtos de limpeza. As doações são muito importantes porque são com as doações mesmo que o lar funciona. Porque se não fosse com a ajuda, seria bem difícil. Porque na realidade a gente tem um custo muito alto com RH, porque a nossa equipe é completa. A equipe de enfermagem e com toda a equipe da saúde, da assistência social. Então nós temos um custo bem alto no RH e também pesa um pouquinho. Mesmo com tantas dificuldades, o grupo de velhinhos dá um show de jovialidade. A idade é apenas um detalhe por aqui. A alegria da Dona Maria José cantando. Que coisa boa, vocês são maravilhosos, viu? Essa turminha linda, gente linda do Asilo São João aqui de Araçatuba. Quero agradecer muito a Fabiana, que é a coordenadora desse trabalho. A todos os funcionários que se dedicam com tanto carinho a essas pessoinhas especiais, maravilhosas. São 25 pessoas que estão lá no Asilo São João e recebendo esse carinho todo, né? E esse exemplo que a Dona Maria José passa pra gente, de estar sempre feliz, de estar sempre contente, cantando, cantando. Que coisa boa, isso nos deixa muito feliz, muito feliz. Que matéria bonita, viu Viviane? Muito obrigado. Obrigado o Júnior, a nossa câmera que esteve lá também, o Júnior Mazarinha, toda essa rapaziada. Aqui para o programa Bem na Hora. Eu fico muito feliz porque sei que eles estão precisando de ajuda. Nós vamos buscar, porque o nosso Esquadrão do Bem tá aqui. Você pode ligar pra falar comigo sobre isso. De repente fazer a sua doação no 36363001. 018-36363001. E nós vamos estar aqui pra receber a sua doação para a história de vida desses meninos, vamos dizer assim, né? Esses meninos com idade avançada, pronto, mas que idade avançada que nada. São pessoas maravilhosas que estão aí sendo muito bem cuidadas no Asilo São João. Eu vou pro intervalinho, vou pro recadinho aqui pra você e daqui a pouco eu quero voltar com mais detalhes. E aí a gente vai ver o que é que realmente o Asilo São João está precisando, tá bom? Então nós vamos falar já já pra você sobre isso. Mas antes, vamos pra um recadinho especial. Agora vamos falar de facilidade. Vamos falar das lavadoras automáticas Color Mac. De 11,5 kg e 15 kg. Ambas têm design moderno e conta com funções como sistema de economia de água. Você pode reutilizar a água do enxágue para lavar a sua lavanderia, o seu quintal, contribuindo com o meio ambiente e economizando água. Tem também o programa favorito. Você escolhe a programação desejada e a lavadora memoriza a próxima lavagem. É muito prático. Minhas roupas estão sempre limpinhas e cheirosas porque na minha casa usamos lavadora automática Color Mac. E falando em praticidade, conheço os armários de aço da linha Ipanema. Olha que linda a cor desse armário. Essa é a cor carvalho. Fica bem em todo o ambiente e combina com vários elementos de sua cozinha. Tem também nas cores branca e preto e branca. São fáceis de limpar e super resistentes. As gavetas são de aço com corrediças telescópicas que deslizam facilmente com durabilidade e beleza inquestionáveis. Os produtos Color Mac você encontra nas melhores lojas do ramo ou acessando o site loja.colormac.com.br. Color Mac, facilitando a sua vida. Nós vamos para o intervalinho e voltamos já com o Bem na Hora. De volta com o Bem na Hora, 11 horas e 16. 11 horas e 16. A senhora está fazendo aí aquele almoço gostoso para o maridão que está chegando daqui a pouquinho. Ah, estou sentindo até um saborzinho gostoso dessa comidinha que a senhora está preparando. Que coisa boa, hein? Hum, bom demais, bom demais, bom demais. E acompanhando o programa Bem na Hora. O programa Bem na Hora anuncia para todo mundo aí do lado esquerdo, do lado direito, e fala para todos que o nosso programa está ao vivo aqui pelo SBT Interior. Programa Bem na Hora. E hoje nós estamos falando dessas pessoinhas maravilhosas do Asilo São João em Araçatuba, gente. Estamos mostrando para você, mostramos a matéria, vamos continuar mostrando, mas só para dizer que essas pessoas, nós somos assim, olha, nós começamos a nossa vida lá de bebezinho, e vamos crescendo, viramos criança, depois adolescente, depois você vive uma parte da vida em que você tem total disposição para tudo e depois você vai para essa idade um pouco mais avançada. E tem pessoas como a Dona Maria José, nem se importa para a idade que ela tem. Na verdade, ela está feliz, está cantando, você viu na matéria, cantando uma música gostosa, lá toda bonita, conversando, incentivando as outras. Então isso é bom demais, bom demais. Estamos de volta para mostrar para vocês um pouco mais do trabalho que é desenvolvido no Asilo São João em Araçatuba. Tem gente que chega lá, perto lá dos 60 anos, tem, tem. Agora, tem outros que passam a viver na instituição com mais de nove décadas de vida, quer dizer, mais de 90 anos. Mas chegam lá e se adaptam com as pessoas que estão ali e toca a sua vida, sempre tendo o amparo de pessoas tão maravilhosas como a Fabiana, que é a nossa coordenadora lá do Asilo São João, e os demais funcionários. Vamos ver a matéria. Em cada olhar, em cada coração, uma história diferente que nem sempre foi alegre ou engraçada. Mas aqui no Lar São João, os 25 vovôs e vovós têm a chance de encontrar dignidade, respeito, carinho e cuidado para seguir em frente. Existem muitos idosos aqui que são casos encaminhados pelo promotor, ou às vezes casos denunciados pelo CREAS. Tem também famílias que buscam a assistente social nossa para solicitar a vaga, por às vezes não ter condições de estar oferecendo uma melhor qualidade de vida para o idoso, que às vezes precisa de uma atenção mais especializada em questão da saúde, ou às vezes até indisponibilidade para cuidar devido a ter que trabalhar e não poder deixar o idoso sozinho e não ter condições de pagar uma pessoa para cuidar do idoso. Então existem casos e casos. Dona Cida, de 64 anos de idade, não esconde as marcas de uma vida sofrida. Minha filha falou isso para mim, para mim se virar. Minha colega sempre vai ficar na rua. A senhora ficou chateada com isso? Chateada por causa disso. Mas aqui a senhora foi bem acolhida, né? Eu vivo a mim, a minha pessoa não estou bem aqui. A senhora gosta então do pessoal aqui? Gosta. Eu fiquei chateada por falar isso. Se eu tivesse parentes para a minha mãe, é diferente do meu pai. Seu Anselmo, de 85 anos, e Dona Maria Rita, de 93, fazem questão de dizer o quanto são felizes aqui. Eu me dou bem com o povo. Não tenho que falar nada, né? Então, o que eu tenho que falar? Comida é boa. O povo é bom para mim. Eu tenho que falar de bem, né? Agora, se fizesse ruim para mim, aí eu falava, eu abria a boca e falava. Isso aqui é minha casa. O senhor já era daqui de Aracatuba? Não. Eu vim para cá em 1958. Aí eu aposentei, tem que cortar a perna, a companheira morreu. Aí eu vim para cá. Aqui é minha casa agora. Minha família está aqui, ó. São esse povo aqui. Ah, realmente é uma família mesmo. O senhor tem razão, seu Anselmo. É uma família, né? Vocês todos juntos. A gente fica tão feliz. Olha, depoimento que nós ouvimos, Aparecido. Oi, Aparecida. Um beijão para você, viu, minha querida? Aparecida tem 64 anos. A Maria Rita de Souza, a Maria Rita que apareceu na reportagem também, tem 93 anos. E o senhor Anselmo, que falou por último na reportagem, tem 85 anos. São essas pessoas que estão ali vivendo com muita felicidade. Com muita felicidade. E com dignidade, né? Muito bem cuidadas. Isso que é importante. Muito bem cuidadas. Eu queria dizer também aqui no programa que eles estão precisando de ajuda. O Asilo São João, que tipo de ajuda? Ó, não é difícil, viu? Eu sei que se você tiver, você que tem um coração gigante aí, eu sei que você que é do Esquadrão do Bem, do nosso programa, do programa Bem na Hora, são coisas básicas e que não custa tão caro. Eles precisam de materiais de higiene, produtos de higiene, né? Produtos de higiene. Eles precisam de produtos de limpeza, porque são 25 pessoas. Então, tudo isso tem um gasto, né? Com produtos de limpeza, com produtos de higiene, com fralda geriátrica. Essas coisas, eles precisam ir muito. Então, se você quiser fazer essa doação, não se acanhe. Eu sei que de repente você fala, ah, Hernandes, eu vou comprar lá meia dúzia de desodorante. Tá legal? Tá. Bacana. Precisa. Sabonete? Ótimo. O que você quiser. O que o seu coração, de repente, tá aí, você vendo o nosso programa agora. Ah, eu vou pegar o telefone, eu vou ligar agora. Quero fazer uma doação. Faça. 3636 3001 é o nosso telefone. Tá bom? Por isso, eu quero que você que está com a gente, toda a sua sensibilidade, ajude esses 25 meninos e meninas que estão precisando da nossa ajuda aí no Asilo São João. Tá bom, gente? Deixa eu dar um recadinho aqui no nosso programa, um recado especial pra você. Sabe a Casa Diniz, sabe? A Casa Diniz tem ofertas diferentes todos os dias pra você aproveitar com mais facilidade e comodidade as suas compras. E aí, eu falei, o que vocês têm aí hoje de oferta, nessa quinta-feira? E eles têm produtos fresquinhos no setor de açougue e muitos preços baixos em todo o supermercado. Confira só os precinhos que eles prepararam pra você nesta quinta. Arroz Pato Sul, tipo 1, pacote 5 quilos, R$ 9,99. Detergente em pó brilhante, 2 quilos, R$ 9,98. Cordão do filé mignon, peça vaco, R$ 12,99 o quilo. Peril suíno com couro, R$ 5,99 o quilo. Agora, é só reunir a família, convidar os amigos, olha que beleza, e aproveitar essas ofertas imperdíveis, não é? Casa Diniz, o supermercado da família. Olha, e eu quero dizer a todos aqui que nós estamos pedindo as doações e as doações já estão chegando. Esse Bem na Hora é assim, é um programa sensacional. Eu fico feliz porque nós temos esse esquadrão do bem que não falha nunca. Sabia? Aqui no SBT Interior já começaram a chegar as doações pro Asilo São João. a empresa LSV Química. Alô, rapaziada da LSV Química está doando material de limpeza para o asilo. Aplausos para a LSV, gente. Que coisa boa. O que você está vendo aí na TV, nós trouxemos só algumas coisas aqui que eles doaram, mas é bastante, é bastante. Você viu lá, né, Marcelo? Marcelo Casagrande já está aqui para apresentar o SBT Interior 1ª edição. E ele viu, chegou muito, mas muito. LSV, vocês são maravilhosos, hein? Muito obrigado. Mais uma vez, aplausos para vocês. Vocês merecem. Tá bom? Deixa eu falar agora com o nosso telefone. É Rosimara que está na linha, é isso? Rosimara, bom dia. Rosimaire. Ah, Rosimaire. Que nome lindo. Tudo bem com você, querida? Tudo bem. Você fala de que cidade? Eu falo aqui do Ilda Mandarino. Do Ilda Mandarino, olha que coisa boa. Já fez o almoço, amor? Já. Já? Já. Olha, preparou o que hoje para o maridão aí? Eu fiz arroz, feijão com beijo, com calabresa. Oh, meu Deus. Quiabo, arroz e bisteca. Pera. Tá bom, tá bom. Não exagera, menina. Eu não almocei ainda. Isso dá uma fome danada, um quiabinho, uma bisteca. Ah, um feijãozinho com bacon. Você, eu vou te contar, preparou um super almoço. Você vai ajudar os meus meninos aí, no bom sentido, né? No nosso... Oi. Carlinhos Hernandes, eu moro na rua da Academia do Dema, aqui no Ilda. Sim, um abraço para o meu amigo Dema. É. Eu vou doar 50 reais. 50 reais. Sim. Que legal, 50 reais, aplausos para você, querida. Obrigada. Muito obrigado, viu, pelo seu coração generoso, ajudando o programa Bem na Hora. Você faz parte do nosso Esquadrão do Bem. Muito obrigado, querida. Fique com Deus. Amém. Bom almoço, hein? Obrigada. Bom almoço com essa turminha linda aí. Bom almoço. Que legal, gente. E agora, nós vamos... O Bem na Hora, nós vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui, nós estamos fazendo aquela campanha, mas antes da campanha... Nós vamos para a campanha agora? Então vamos lá. É hora de falar da campanha, sim. Que é a campanha Todos pelo Juan. Gente, está faltando pouquinho para conseguirmos 150 mil reais. Você que ainda não conhece essa história de vida emocionante, vou contar aqui um pouquinho para vocês. O Juan teve uma queda com 4 meses de vida, teve uma paralisia cerebral, prejudicando a coordenação motora e as funções cerebrais. A família do Juan vê uma esperança na recuperação e uma cirurgia com células tronco, feita apenas na Tailândia. Já foi arrecadado 138 mil reais, quase 139 mil reais. Então, nós preparamos aqui um vídeo da campanha e estamos rodando em toda a nossa programação, no Bem na Hora, em todos os programas, com a programação total do SBT Interior. E eu gostaria que você pudesse ouvir com atenção e se quiser fazer a sua doação, não se acanhe. Precisamos conseguir os 150 mil para o nosso Juan. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que bom, né gente? Gente, que bom. Quem sabe você vai nos ajudar, daqui a pouquinho você vai novamente rever esse pedido que nós estamos fazendo dentro do programa do meu amigo Marcelo Casagrande, o programa da Mira, tá bom? Que vem depois do Marcelo. Enfim, em toda a nossa programação. Como mostramos hoje, vovôs e vovôs e vovôs do asilo São João em nosso programa, nós já estamos terminando o programa, gente, hoje passou rápido demais. Eu quero deixar um recadinho para você sobre simplicidade que Carlos Drummond de Andrade nos deixou, assim, explícito como é o amor pelas pessoas, né? E como são as épocas em que nós vivemos. Há duas épocas na vida, infância e velhice, em que a felicidade está numa simples caixa de bombons. É verdade, é verdade. Pensa nisso que eu falei agora. É verdade. Eu vou ficando por aqui. Você fica agora com o momento amor e cuidado. Em seguida, as notícias do SBT Interior, primeira edição com o Marcelo. Amanhã é sexta-feira e eu te espero. Abraço, gente. Até. Tchau. 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 Tchau.